Abertura Salve o sol A tarde cai Posso sentir Ao olhar aqui Nas belas águas Do rio e o mar E chega a vontade De estar com você Oh mãe dessa terra Eu vou te contar Oh mãe dessa terra Eu vou te contar Abre o coração Estou em paz Salve o sol A tarde cai Posso sentir Ao olhar aqui Nas belas águas Do rio e o mar Nas belas águas Nas belas águas Do rio e o mar E chega a vontade De estar com você Oh mãe dessa terra Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Chegou a calmaria Chegou a calmaria Te avistei em mim Nutrindo Nutrindo Sua filha Com o seu cantar Com o seu cantar Com o seu cantar 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 Chegou a cef O seu cantar O seu cantar O seu cantar Eaeda O Xun Yami, O Xun Solani For Me 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 O Xun Yami, O Xun Yami, O Xun Yami, O Xun Yami, O Xun Yami O Xun Yami, 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 O Legenda por Sônia Ruberti